Ode, 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 nunca me vê. Ode, 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 nunca me vê. Ode, 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 nunca me vê. Deixa ele ver a maravilha de nós quatro, a energia e a defesa que a gente faz presente no sábado. Tenho certeza que eles ainda reconhecerão por tudo que está acontecendo no Brasil que quem luta pelos direitos deles, trabalhadores na área de segurança, é quem está aqui hoje nessa rua e tem coragem de enfrentar o desmonte do Estado brasileiro. Então eu queria falar para vocês que o presidente Lula não nos vê aqui. E eu queria dizer para ele como é que está aqui a nossa manifestação, porque está tão bonita. A gente está daqui a pouco enfrentando uma chuva e o pessoal não arredou o pé. Está um colorido grande, bandeiras de partidos, bandeira do Brasil, bandeira dos movimentos sociais, faixas do Lula, as fotografias do Lula, as faixinhas Lula livre. Está muito lindo aqui, presidente. E aqui tem gente de todo o Brasil. E aqui tem gente de todo o Brasil.